Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e o tema é para o amor. Ele sente saudades de mim. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro se ele ou ela sente a sua falta. Se concentre, pense na pessoa que você ama. Vamos ver se a pessoa que você ama sente saudades de você. Já estou embaralhando. Eu tenho dois cristais, o cristal lilás e o cristal azul. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro se ele ou ela sente saudades de você. Pense na pessoa que você ama. Vamos ver o que a pessoa está sentindo. Hoje a mensagem é com o tarô. Vamos ver se ele ou ela sente a sua falta. Eu vou tirar duas cartas para o cristal lilás e duas cartas para o cristal azul. Eu quero que você escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Pense na pessoa que você ama. Vamos ver se ele ou ela sente saudades de você. Número 1, cristal lilás e número 2, cristal azul. Se concentre e escolha. Vou tirar também um conselho enquanto você vai se concentrando. Eu vou tirar um conselho para você nesse deck. Vou tirar um conselho. Um conselho para o cristal lilás e um conselho para o cristal azul. Eu quero que você escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Se concentre e escolha. Número 1 ou número 2. Vamos ver se a pessoa que você ama sente saudades de você. Já escolheram? Vamos a leitura do cristal lilás. Monte de número 1. Vamos ver se ele ou ela sente a sua falta. Saiu a carta número 5. A carta do Papa. E saiu a carta do Sol. Com toda certeza ele pensa em você. Ele conversa a respeito do relacionamento de vocês com alguém. Eu vejo ele se aconselhando, conversando. Será que eu procuro? Será que eu não procuro? Então eu vejo sim que essa pessoa, ela sente a sua falta. Ela pensa em você. A carta do Sol, ela finaliza o seu jogo mostrando que o que ele sente ou ela sente é algo muito bonito. É um sentimento muito intenso. O Sol é luz. O Sol, ele vem para iluminar. Então é algo muito puro, muito bonito, muito intenso. É um sentimento que a pessoa tem por você. É um sentimento muito bonito esse sentimento que ele ou ela tem por você. E com toda certeza ele sente a sua falta ou ela sente a sua falta. De repente essa pessoa não está te procurando agora porque está indeciso, está inseguro. Eu vejo essa pessoa, olha, conversando, se aconselhando. Dá para saber exatamente o que faz. Mas eu vejo sim que essa pessoa, ela tem sentimentos verdadeiros por você. no Cristal Lilás. Vamos ver o conselho que sai. Saiu alegria. Olha que lindo. Olha que confirmação maravilhosa. Essa pessoa, ela se sente muito bem quando está ao seu lado. Ela sente prazer em estar contigo. Ela sente alegria com a sua presença. Uma mensagem maravilhosa que sai para o Cristal Lilás. De repente essa pessoa não te procura por alguma insegurança. Ou vocês brigaram e essa pessoa não quer dar o primeiro passo. Mas eu vejo essa pessoa conversando com outras pessoas a respeito do relacionamento. Se aconselhando com um amigo, sabe? Será que eu procuro fulano? Será que eu procuro? Será que eu dou o primeiro passo? Então essa pessoa está assim um pouco insegura, um pouco indecisa. Mas sente sim felicidade quando está ao seu lado. É uma mensagem muito positiva para o Cristal Lilás. Agora vamos a leitura do monte de número 2, Cristal Azul. Vamos ver se a pessoa que você gosta sente saudades de você. Vamos ver. Saiu a carta do enforcado. E saiu a carta da papisa. Aqui eu vejo o seguinte. Eu vejo essa pessoa. Ela está sofrendo por você. Olha aqui. O sofrimento que essa pessoa está. Então de repente essa pessoa não quer te procurar nesse momento. Porque ou não tem coragem. Ou está muito magoada. Ou está muito magoado. Houve alguma situação aqui que essa pessoa sofreu. Sabe? Ou teve alguma decepção. Ou vocês brigaram. E você falou algo que tenha magoado essa pessoa. Mas apesar de tudo. Eu vejo que essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você. Porque sai uma carta positiva. Que é a carta número 2. Sabe? Que fala a respeito dos sentimentos. É uma carta maravilhosa. Traz alegria. Traz felicidade. De repente nesse momento eu não vejo essa pessoa te procurando. Mas ela sente sim a sua falta. Ela sente tanto a sua falta. Olha aqui o sofrimento dessa pessoa. A carta do enforcado já mostra. Essa pessoa está sofrendo. Ela sente saudade de você. E de repente não quer dar o primeiro passo. Em te procurar. Mas confirma. Que essa pessoa gosta de você. Pensa em você. Mas não quer te procurar. De repente uma mágoa. Um ressentimento. Ou vocês brigaram. Mas existe sim. Saudades. Eu vejo que essa pessoa tem sentimento por você. Saiu a carta do anjo da guarda. A carta do conselho. Fala que é preciso que você reze para o anjo da guarda dessa pessoa. Reza para o anjo da guarda dela. Sabe? Faz uma oração. Faz um Pai Nosso. Faz uma Ave Maria. Reza e oferece. Ofereça ao anjo da guarda de fulano. E pede ao anjo da guarda de fulano. Para tirar toda essa negatividade. Toda essa mágoa do coração. Para que essa pessoa venha te procurar. Por que sentimento? Essa pessoa tem por você. A carta número 2. Já confirma o sentimento que essa pessoa tem por você. E é um sentimento muito bonito. Ela tem alegria. Ela tem saudade. Mas eu vejo que essa pessoa está sofrendo. Então reza para o anjo da guarda dessa pessoa. E pede ao anjo da guarda. Se for para a felicidade de vocês. Que essa pessoa volte. Que essa pessoa venha te procurar. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo meus queridos. E até o próximo vídeo. Um beijo meuputer Um beijo meu